Quando eu completei a idade de votar, aí eu falei, já que eu não posso ser uma candidata vereadora para lutar pelo nosso país, pelo menos eu vou estar ali trabalhando com um país mais justo, um país mais honesto, para ser um Brasil melhor, né? Hoje eu estou aqui fazendo um convite especial para vocês. Junta-se a mim, como várias pessoas que trabalham todos os anos nas eleições. Venha ser mesárias como eu. Vamos ter um Brasil honesto e mais justo. Trabalhar com honestidade, simplicidade, com amor e com muita humanização ao próximo.